Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dilon Costa, analista de renda fixa e crédito privado aqui do BTG Pactual e hoje a gente está aqui com o Thomas Tenier, o nosso Head do Credit Research, para a gente falar sobre o setor de oil and gas, mais especificamente sobre o nicho de exploração e produção. Bom, acho que antes da gente entrar nas oportunidades e desafios que a gente tem aqui para monitorar esse segmento sobre a ótica de crédito, vale a gente reforçar aqui o básico, o que é esse setor, o que é esse nicho mais especificamente e por que ele é tão novo no mercado de crédito privado. Bom, Thomas, passo a bola para você. Ótimo ponto, Dilon. O nicho de exploração e produção para o mercado de crédito local é relativamente novo, dado que a maior parte da produção do petróleo no Brasil é feita pela Petrobras, que por muitos anos manteve o monopólio da produção como um todo. Você até tem muitas emissões offshore de bonds da Petrobras ou de outras petrolíferas, mas no mercado local ainda é algo relativamente novo. Isso começou a mudar alguns anos atrás, à medida que a Petrobras passou a priorizar a exploração e produção em águas profundas, ultraprofundas e do pré-sal, e ao mesmo tempo que a empresa entrou num plano de desinvestimento de ativos para endereçar a alavancagem do seu balanço. Então, nesse processo, a Petrobras fez uma série de ativos, incluindo campos de águas rasas, campos de águas profundas e até mesmo campos produtivos em terra. E isso abriu um espaço para que tivesse novos produtores independentes sendo criados e aumentando o seu portfólio de produção no Brasil. Há exemplos de algumas que já são listadas na Bolsa também, como a PetroRio, PetroRecônca, Enalta, 3R. Então, hoje a gente tem uma série de pequenas empresas independentes que têm conseguido aflorar no mercado, aproveitando-se dessas oportunidades de desenvolvimento, não só da Petrobras, mas também outros ativos maduros têm sido vendidos pelas grandes operadoras globais no Brasil. Esse é um bom ponto, Thomas. Assim, essas operadoras, elas passaram a usar o mercado de dívida local por quê, mais especificamente? Assim, isso tem alguma coisa a ver com a cooperação? A gente sabe que receita, custo é predominantemente dolarizado. Por que ter dívida em reais e isso seria muito bom se você pudesse falar um pouco para a gente como é que é o ciclo de exploração e produção no setor? Como é que é o ciclo do setor? Claro, vamos lá. Então, uma vez que uma companhia ganha um leilão de exploração, produção de um dado campo, ela tem o direito de explorar esse campo por um prazo pré-determinado. Geralmente, ela faz a venda dessa produção via contratos de curto, médio e longo prazo com contrapartes grandes, fortes. Geralmente, pode ser a própria Petrobras, pode ser a Shell, pode ser a BP. Ou grandes empresas que atuem como tradings globais de commodities de petróleo. Empresas da própria cadeia, né? Empresas da própria cadeia, exatamente. Esses contratos geralmente estipulam condições de off-take do volume produzido, tem o preço indexado, obviamente, a commodity internacional, o Brent, mas tem ali descontos específicos da qualidade do petróleo, a logística que você tem para a produção e exportação desse petróleo. Então, tudo isso é parametrizado. Mas o ponto principal aqui é que é uma commodity internacional denominada em dólares. Ou seja, boa parte da receita, ou praticamente toda receita, é indexada a dólares. E também, do outro lado, os custos de produção e também os custos financeiros da dívida das empresas costumam ser toda totalmente dolarizada também, né? Então, quando você olha o ciclo de exploração e produção, é natural que, num primeiro momento, essas empresas acessem o mercado de equities e aí, num segundo momento, quando já estiverem com um portfólio mais maduro, produção, elas começam a acessar o mercado de crédito a taxas mais competitivas, né? E, como eu falei, essas empresas geralmente emitem títulos lá fora, mas o mercado local acaba sendo uma opção bastante viável também, principalmente porque essas empresas conseguem fazer o hedge dessa dívida de reais para dólares, então, minimizando esse descasamento entre a geração de receita que é dolarizada e a dívida que é em reais. Então, a gente começa a ver mais emissores vindo para o mercado local, à medida que o mercado local também começa a ficar mais profundo, e aí que vem esse fator novidade para o investidor local, que não está acostumado a olhar petróleo, empresa de petróleo. É que é curioso, né? Quando você olha Brasil e América Latina como um todo, mercado offshore, quase metade do volume emitido lá fora é de empresas petrolíferas. E aqui é o setor elétrico, né? Exatamente. Deventures incentivadas, a gente pega aqui logística, transporte logístico e setor elétrico dá mais de 70% das emissões de debêntures incentivadas, né? Então, assim, para a empresa pouco importa, né, Thomas? Porque se ela capta aqui ou capta lá fora, porque ela vai ter o hedge ali do custo financeiro, mas para o investidor realmente aqui é uma boa oportunidade de diversificação, né? Se a gente comparar isso com as debêntures isentas, a gente basicamente vai ter Petrobras e distribuição de combustível, né? Que é um outro nicho ali do setor de óleo e gás, que é basicamente atrelado ali à Raizen, que é Shell, os poços Shell, a gente vai ter Vibra, que são os poços da BR Distribuidora, e Ipiranga, mas a gente não vai ter emissores ali que são do nicho de exploração e produção, né? Então, realmente, para o investidor acaba sendo uma novidade importante na carteira, né? Uma oportunidade de diversificação setorial aqui que é bem relevante. Exatamente. Isso acho que é uma das principais teses de investimento do setor, né? Você tem aqui, é um setor que tem pouca correlação com o cenário macro Brasil, que é bem importante para quem quer reduzir a exposição à atividade doméstica e reforça a tese de diversificação quando você atua no setor de oil and gas, né? E a performance das empresas nesse setor está principalmente ligada a três grandes variáveis, né? Que são completamente independentes do Brasil, né? O primeiro é preço, principalmente o preço do petróleo, né? Isso aqui é dado por grau de atividade econômica global, pela situação de oferta e demanda por petróleo numa escala global também. Em menor grau, você tem algum impacto para as empresas brasileiras do câmbio? Teoricamente, sim, mas a receita é dolarizada, boa parte dos custos é dolarizada, a dívida financeira das empresas é dolarizada, então, de certa forma, o câmbio tem alguma influência aqui, mas é muito baixa, né? A empresa está completamente protegida do risco cambial, de certa forma. O segundo ponto é produção, né? Que é um dos pontos principais para uma empresa dessas, né? Como é que a gente avalia uma empresa? Com o grau de robustez e a qualidade das reservas de petróleo que ela tem e a perspectiva de produção que ela tem a partir dessas reservas, né? Então, qual que é o perfil de produção esperado que, juntamente com o cenário de preço, me dá a geração de receita para no futuro? O famoso preço versus quantidade, né? E aí entra o terceiro fator, que é a competitividade de custos, né? Que, justamente, a que custo a empresa consegue fazer a produção dessas reservas, né? Então, isso está diretamente relacionado à capacidade de execução da empresa e, segundo, também à capacidade de execução da empresa e também à escala de produção. Então, se ela consegue aumentar a escala de produção, ela acaba diluindo o custo fixo e fica aí com uma competitividade maior. E num cenário onde você tem preços controlados fora do seu controle da empresa, você é um price taker nesse mercado, você ter uma custo de produção competitivo é essencial para a sua sobrevivência a longo prazo. Isso, na verdade, vale para qualquer empresa de commodities. É isso. Por isso que a gente vê empresas, mesmo em setores cíclicos, né? Como uma valha ali, olhando para a minéria de ferro, por exemplo, uma empresa extremamente resiliente em termos de geração de caixa e também métricas de crédito. Mesmo quando a commodity ali amassa bastante, a gente tem bastante resiliência, porque a companhia tem um custo de produção bem abaixo da média do setor, né? Acho que essa é a grande chave, dado que você não gerencia oferta do lado de commodities. Demanda é meio dado, mas oferta a gente realmente não consegue gerenciar. Bom, apesar de a gente não ter quase nenhuma correlação, quase nenhum risco Brasil aqui atrelado ao setor de exploração e produção, são muitas variáveis, né, Thomas? A gente reduziu aqui a três, a gente tentou simplificar, mas elas é que vão ditar aqui o risco e oportunidade para os investidores de renda fixa. Então, acho que vale a gente aprofundar um pouco, né? Acho que a gente tem a visão construtiva de curto prazo para o setor de óleo e gás, mas, de novo, acho que pela ótica de crédito a gente quer entender melhor como ficam as coisas quando elas vão mal, né? O que acontece com uma empresa do setor, por exemplo, quando a gente estressa preço? Então, assim, para a gente começar aqui, vamos quebrar essas três variáveis que você mencionou. Pô, o que acontece quando as coisas vão mal aqui? O que a gente pode mitigar? Como é que você mitiga o risco preço abaixo do esperado, especialmente ali o preço do petróleo? Muito importante, né? Como qualquer empresa de commodities, como a gente falou, no ideal você tem um custo de produção competitivo, você está ali com um custo de produção menor do que a média global. E no longo prazo você tende a sobreviver, né? Quem não consegue, quem tem um custo de produção relativamente alto, né, no conjunto global, é aquele que vai quebrar primeiro, ou vai deixar de produzir, vai ter que cortar a produção. Então, esse que é o ponto importante. Você tem que ter um custo competitivo de produção no longo prazo, né? E dessa forma, né, você consegue manter uma geração de caixa e métricas de crédito confortáveis mesmo num cenário de baixa da commodity, né? E quando a gente olha esses produtores independentes, né, ainda que eles tenham uma curva de custos que é um pouco mais alta que a Petrobras, que é uma gigante, né? Tem uma escala de produção muito maior. Do pré-sal, né? Mesmo assim, né, eles ainda são extremamente competitivos, né? Quando a gente compara aqui os custos all-in, né, que seria o custo de produção, de operação da empresa, os custos administrativos, todo o capex que ela tem que fazer, pagamento de impostos, juros da dívida, a gente está falando de um custo all-in para essas empresas independentes no Brasil na casa de 35 ou 40 dólares o barril, enquanto que a Petrobras está mais próxima de 30 dólares o barril, né? Ou seja, perto da Petrobras, obviamente, ela tem um custo um pouco mais alto, mas perto da média global é um custo de produção bastante competitivo. Ou seja, elas têm resiliência para enfrentar um cenário de baixa de preço de commodity. Mesmo num cenário com preço abaixo de 50, elas ainda gerariam caixa, né? Tá, e um preço abaixo de 50 já é um preço bem estressado, né? Se a gente pegar aqui a média dos últimos anos, a gente operou bem acima disso, né? Acho que vale, talvez ali na pandemia a gente teve um piso ali de 25, 30 dólares o barril, mas realmente foi algo bem pontual, né? De forma sustentada ali, pensar em 50 dólares o barril realmente é algo mais difícil, né? Mas mesmo assim, você ainda consegue gerar caixa, né? Ainda consegue ter um break-even, um custo, uma geração de caixa positiva, mesmo com um cenário que se você pegar ali 50 dólares o barril de forma sustentada, né? Se o seu custo está abaixo, né? Exatamente. Na pandemia a gente viu justamente isso, né? O preço despencou, dada que você teve uma situação de queda abrupta da demanda, né? Todo mundo ficou em casa, o consumo despencou do dia para a noite. E a produção demora um pouco mais de tempo para se ajustar, mas a gente viu isso acontecendo. Então, no final de 2020 a gente já viu os preços de petróleo se recuperarem. Hoje a gente está com um patamar de preço na casa de 80 dólares o barril. E no longo prazo, se você pegar a curva de futura de commodities, está na casa de 65, 70 dólares o barril. Então, ainda é uma perspectiva, mesmo no longo prazo, ainda bastante positiva para o setor globalmente como um todo. Bom, o câmbio, como você mencionou, ele tem pouca influência, né? Acho que a gente já falou bem de preço. Então, vamos lá pela quantidade, né? Acho que completando aqui o preço vezes quantidade da nossa linha de receita, Como é que os investidores, eles podem avaliar aqui o perfil das reservas e também os riscos relacionados à extração? Que, aparentemente, pelo que você falou, são os principais pontos ali de monitoramento relacionados à quantidade. Exatamente. Esse aqui é um dos principais pontos do setor, né? A capacidade produtiva e a qualidade das reservas de uma empresa, né? Ou a capacidade de explorar novas reservas, é a espinha dorsal de qualquer empresa de petróleo, né? Então, as reservas são um ponto de partida principal. E o que é interessante aqui é que você geralmente tem a contratação de consultorias técnicas para fazer a certificação de reservas, que dão um bom embasamento para a gente analisar a empresa, tanto do lado do equity como do crédito. E essa certificação de reservas, elas levam em conta tudo, né? O tipo de reservatório, os investimentos necessários que você tem que fazer para extrair o petróleo de lá, o custo de produção, eles também formam ali uma curva esperada de produção para cada um dos campos. Então, você consegue bastante informação a partir disso. E, basicamente, as reservas são classificadas pelo grau de incerteza na produção delas no futuro, né? Ou seja, são os três P's que a gente chama, né? São as reservas provadas, as prováveis e as possíveis. Então, o 1P são as reservas provadas, onde você tem alta probabilidade de aquele volume seja extraído, com uma baixa necessidade de investimento para tirar aquele petróleo do chão. O 2P, que são os provados mais os possíveis, mas provados mais os prováveis, perdão, esses, sim, requerem um pouco mais de investimento. E esse 2P é meio que a mediana da expectativa. Ou seja, você tem 50% de chance que a produção ao longo do tempo extrapole aquele patamar e 50% de chance que ele fique abaixo. E, finalmente, o 3P, que também incorpora as reservas possíveis. Então, esse é o upside potencial. É quase que se fosse o limite superior da capacidade produtiva daquele reservatório. Então, com isso, com esse relatório de certificação, você tem uma boa ideia de quanto de petróleo você tem naquele campo e qual que é a expectativa de produção para frente. E aí, nós, como credores, como é que a gente avalia isso? A gente pode partir de uma premissa mais conservadora, olhando só aquele curva de produção 1P, só as reservas provadas, num cenário mais conservador. A gente avalia como é que é a performance da empresa, geração de caixa ao longo do tempo, quanto tempo de vida essas reservas têm, ou seja, quantos anos de produção essas reservas sustentam, qual que é o potencial que ela tem de subir ou como é que ela decai ao longo do tempo. E aí, você conjuga isso com o cenário de preço, você tem praticamente a sua geração de caixa juntamente com a estimativa de custos que você tem. Então, são premissas bem conservadoras. A gente vai trabalhar com estressar ali a premissa de reservas para realmente ter ali um nível de reservas bem conservador. E é aquilo que você falou, a gente vai procurar operações que já não estão ali 100% no risco de exploração. Você já tem ali, normalmente, primeiro entra o equity, depois vai entrar o credor, quando você já está migrando para essa etapa de produção. Então, não é só o estudo que ele é atualizado com uma certa frequência, mas também a gente tem, normalmente, postos ali ou campos que já estão em fase de produção, já geram caixa e talvez o exercício aqui é incrementar essa geração de caixa com investimentos adicionais. Exatamente. E aí, cada vez mais a gente vê esse cenário que o risco exploratório, que é um risco alto, mas que pode ter um retorno muito alto também, fica cada vez mais nas mãos das grandes petroleiras e da Petrobras, e as pequenas, independentes, focam muito mais em campos produtivos, onde o risco de execução e o risco de errar as premissas de produção esperada é muito menor. Quanto mais track record de produção você tem no campo, mais certeza você tem das premissas futuras de produção. Isso é bem importante. A gente falou muito sobre operação, acho que é bastante informação sobre o setor, mas, assim, dado esse caráter de ser um setor de commodities, ele tem um pouco mais de risco, embora a gente já tenha aqui estressado as principais premissas de preço e quantidade, como é que funciona essa questão do perfil de risco, perfil financeiro de uma empresa do setor? Como é que isso impacta o processo de análise de crédito? Bom ponto, excelente ponto. Esse é onde a gente quer chegar. Então, a gente consegue avaliar muito bem, com todos esses dados que a gente fez, a capacidade produtiva, a geração de caixa da empresa, mas o ponto de partida da situação da estrutura de capital e como ela evoluiu ao longo do tempo é essencial. E o que a gente acaba vendo aqui, que é muito importante você ter uma estrutura de capital balanceada, com bastante flexibilidade financeira e um colchão de liquidez. Então, uma empresa com uma liquidez boa e baixa alavancagem, ela consegue sustentar bem o eventual choque de commodities. Se o preço amanhã cai de 80 para 40, a alavancagem pode dobrar, em teoria, mas se ela estiver em um patamar muito baixo, eu acho que isso acaba ainda sendo bastante aceitável para o perfil de risco da empresa. Então, ter essa flexibilidade para navegar o cenário de commodities voláteis é importante, não só para o petróleo, mas para qualquer empresa de commodities. Não, perfeito. E, realmente, se o funding já está estruturado, se é uma estrutura stand-alone, dado que tem muita questão atrelada a risco-projeto, então são campos individuais, normalmente as dívidas atreladas a campos específicos têm esse aspecto também. Bom, é muita informação, pessoal, mas eu acho que a gente conseguiu, Thomas, passar pelos principais pontos aqui, tanto da ótica operacional como financeira. Então, acho que fazendo aqui um pequeno recap de tudo o que a gente passou, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, de novo, é uma tese bem descorrelacionada com o macro Brasil, não é só uma oportunidade de diversificar setorialmente, mas é a oportunidade do investidor buscar uma tese sem correlação com o macro Brasil, justamente como a gente tem um risco basicamente atrelado à commodity e também à questão produtiva, então, normalmente são grandes contrapartes aqui nos contratos, então, é uma oportunidade do investidor, especialmente nesse contexto de um cenário macro mais conturbado, buscar teses que localmente ofereçam potencial de diversificação de risco de crédito. Acho que essa é a grande mensagem aqui para quem está olhando o investidor, para o setor, com uma ótica de renda fixa. Bom, obrigado a todos pela atenção e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.